Oi pessoal, eu tô aqui pra passar, pra dizer pra vocês que eu fiz um vídeo com a minha melhor amiga de infância. Nós estudamos junto, daí eu fui pra casa dela, eu fiz um vídeo de maquiagem. Ficou meio que um vlog, um vlog eu maquiando a minha amiga. Espero que vocês gostem, não foi assim muito falado, a gente conversou bem rapidinho, eu maquiei ela bem rapidinho. Mas é só pra compartilhar com vocês, o nome dela é Daniela, ela é ótima, ela também tem canal no YouTube. A descrição do canal dela vai estar, o link do canal dela vai estar na minha descrição. Então vocês vão lá na descrição, cliquem, se inscrevam, porque ela é uma menina 10 e também fala o mesmo assunto que o meu. Então espero que vocês tenham gostado, então tchau e até o próximo vídeo, então bora pro vídeo. Meio que um vlog assim. Ah tá, não, tudo bem, claro. Encontrando essa amiga. Ai que linda, ó, princesa. Ai gente, gente, que isso, cara. A gente perdeu muito contato, né? Tô sentindo vadiva. Maravilhosa, gente, parou. Aroca, eu não vou tirar isso aqui em um ano. Não, não, sorri. Quanto tempo que você vai ficar girando a cara? O resto da vida? Não. Ai que pena. Que malzaria. Gente, eu não sei desse tipo de maquiagem, ai. Sou muito daquela do simples, sabe? É porque eu tô fazendo o curso, tipo, meio que tu tá sendo a minha cobaia. Já maquiai outras pessoas, né? Mais assim. Meu amor, eu vou ser lá. Cadê o teu pó? Esse é o teu pó. É. Vamos ver o tom. Esse negócio não tá caindo, ó. Tá, dá pra fora. Ah tá. Não tá bom. Não é corre, né? Cadê o pucelzinho gordo? Fui embora. Levanta o olho. Não dá confiança. Não tô. De nada. Corre de agora. Corre de agora. Tira esse papelão daí pra mim. Que? Tira esse papelão daí pra mim. Passa comigo? Uma dente, né? Ai, que coisa brilhante. E aí? Tomate cru pra ti, tá? Tá bom? Deu que eu já tô diva, hein? Me respeite. O meu ador, cadê? Nele. Menos. Ih, é cheio de coisa, né? Ah, é pra isso que isso serve? Isso. Não. Pra que serve? Pra passar aqui, eu acho que é uma maçã. Dô, amor. Adoro, tô adorando isso aqui, gente. Acordar de manhã, você, ó. Anda, vem me baquear que eu tô precisando. Ah, tá. Só pode entrar assim, ó. Mas é gigel e vídeo. Não me perca o vídeo de vídeo. Gigel. A boca. Deu. Tu gosta de fazer contorno no nariz? E que é contorno feito? Final nariz. Ai, vai, vamos. Quero ver como é que eu fico. Você vai fazer isso? Sério? Sério? Eu não imaginei, ô. Ai, eu sempre vi numa coisa e eu nunca consegui fazer. Primeiramente, eu não conseguia fazer. É símbolos. Eu faço com... Você tem um cachorro? Não, o cachorro é um gato. Tem um moço que faz uns truques bem legais, né? Tem. Eu tô sempre. Eu tô entrando nessa vida. Faz aqueles truques de menina. Quer café, Daniela? Quero. Quer café? Não. Não gosto de café aqui. A gente não mora em café, tá? A gente ama café. Eu acho que eu sou magra. Sabe que café emagrece? Você desprezou meu café, hein? Sabe que café emagrece? Eu não gosto, depois que eu engravidei eu não tomo café. Bom, dizem que café emagrece, né? Eu não sei se é verdade. Mas dizem que café emagrece. Café. Café contém açúcar. Tô com gordura. Não, você não botou açúcar. Tem um negócio lá que emagrece o café. Café nem é bom pro cabelo. Tem cachaça, Daniela? Tem um velho barreiro. Não, obrigada. Não gosto. Eu cheiro de arco depois. Eloísa. Tem alguém querendo sair do carrinho? Ela é manhosa. Mais ou menos. Ela gosta de atenção. Já morreu, banana. Ela gosta de ficar jogando ela pra cima, que nem uma peteca. Mentira. Bota aí no chão. Bota aí no canchão. Bota aqui no chão. Vou terminar o olho. Bota aqui. Bota aqui. Isso aqui já pega. É caixa de sol. Deixa eu dar caixa de sol. Parece meu marinho. Ele grita, ele dá tudo. Bota a caixa de sol pra ele brincar. Só pra ela não choca. A única coisa que eu não deixo de dar é o celular. Ah, é a minha rouba. Quer ver? Eu começo a fazer isso, eu me deixo ele com esse negocinho aqui, ó. Aí depois eu aprendi. Agora eu faço assim. Só marcar aqui a inicial, final. Depois tu só levanta ela. Só inclina ela em cima. Aqui é o ponto alto de sondancelha. Vai que eu bota mais aqui. Aqui tem que ser bem marcado. Ela tá com a sua já bem marcada. Vai levar. Nossa. Eu não vou... Eu tô com a sua já bem marcada. Vai lá pra cima. Tá assim lá. Ah, tá. Desculpa. Tá gravando certo? Tá. Tá. Tá gravando certo? Ai, cosquinha. Agonia. Agonia. Eu rí, meu. Eu não consigo pegar nos outros. Eu estou aprendendo nesse mesmo. Ah, peraí, peraí que eu vou chorar. Não. Mas chega o Nier. Ah, eu tô com o Nier. Eu tô com o Nier. Ai. Eu tenho medo de passar dos olhos pros outros. Passar... Nos olhos. O lápis nem me pegaram no meu olho. Não, eu sou só na beirada. Porque antigamente eu estava lá dentro do olho, né? Nessa pele vindo no olho. Sim, eu passei bem em cima. Aí depois eles começaram a ensinar a passar só nos pelinhos aqui debaixo. É, porque daí fica bonito, né? Não. Ai, cosquinha. Meu Deus. Eu preciso ter que ver como é que eu vou fazer aquele evento. Ai, as palavras. Ai. A gente não é muito da igreja, mas eu mostro também o dia inteiro. Não é? Ah, eu entendo. Peguei um trauma da igreja, pelo amor de Deus. Agora eu vou pausar aqui. Ai, que lindo. Saca, o meu viado. Saca, que maravilhoso. Gostou mesmo? Ai, eu amei, gente. Eu vou ficar com isso por causa da vida. Eu vou ficar com isso por causa da vida. Eu vou ficar com isso por causa da vida.